O Jardim Botânico do Porto Aqui estamos nós no Jardim Botânico do Porto para mais uma destas fantásticas divulgações sobre este espaço magnífico. É um jardim desenhado, não para ser um jardim botânico, mas para ser o jardim de uma grande família burguesa e rica do Porto. Uma das nossas mais importantes coleções, dos nossos mais importantes valores, é a coleção de camelas. É uma coleção magnífica, que aqui pode ser facilmente observada, também feita pelos donos desta casa, os donos privados, que foram uma família estrangeirada, uma família mista de portugueses e estrangeiros, sobretudo dinamarqueses e hamburgueses, os Andersen, ou os Lehmann Andersen, neste caso, que vão, em 1895, iniciar aqui uma notável coleção de camélias, de cultivares antigas e também de cultivares portuguesas dessa época. Estou a falar isto porque nós fomos recentemente galardoados, ganhámos o estatuto de Jardim de Excelência de Camélias, ou melhor, Jardim Internacional de Excelência de Camélias. E foi um dos galardões ou distinções que mais nos encheu de alegria, porque esta também é das coleções mais especiais e maiores originais que o jardim tem, que o Porto tem e que Portugal tem. Outra das questões notáveis que este jardim alberga e que nos motiva é a questão da biodiversidade, da qual nós somos ativos investigadores e ativos participantes, quer no cultivo de biodiversidade, isto é um espaço de enorme biodiversidade cultivada, quer ao mesmo tempo de estimular a biodiversidade espontânea que aqui se instala, por via do nosso cultivo, por via da nossa estimulação. Por isso é um desafio enorme nós mantermos esta coleção e nós acrescentarmos ainda mais a esta coleção. Todos os anos nós compramos camélias novas, com cultivadores extraordinários que nos ajudam, como António Assunção, como Joana Anderson, como Armando Oliveira, pessoas notabilíssimas que aqui, junto deste jardim, nos vêm ajudando a investigar, a conhecer mais sobre este património, que não é só um património natural, um património muito curioso, tal como o jardim, que mistura o caráter natural com o caráter cultural. E é a tal biodiversidade cultivada que eu aqui também quero referir. Muitas outras ações que nos acompanham. Temos espaços com água, que obviamente não foram concebidos inicialmente para promover a biodiversidade, foram concebidos para ter coleção de plantas aquáticas e que, em si só, a coleção de plantas aquáticas também é uma estratégia de promoção da biodiversidade, mas onde há água à vida. E é aqui que vão entrar as rãs, vão entrar as salamandras, vão entrar os tritões, que nós temos imenso orgulho de ter. Não temos muitos peixes. E por isso é um bom espaço para termos estes anfíbios, que hoje são raros, que hoje estão em retração. E também, uma grande atenção, e hoje é uma das nossas maiores preocupações, os polinizadores. Os polinizadores são fundamentais para a manutenção da vida, dos alimentos, dos alimentos para todos os animais da Terra, e, sobretudo, para o homem. E, por isso, também, dada a nossa pressão sobre o ecossistema terrestre, há uma retração de polinizadores que nos preocupa. Por isso, e um pouco para rematar, o jardim encerra um conhecimento extraordinário, que vai desde o desenho e a organização do espaço próprio dos jardins, própria das áreas da arquitetura paisagista, passando pelas áreas da biologia e da botânica, sobretudo, onde o conhecimento da vegetação e da vegetação em contexto, da ecologia, passa pelo conhecimento da fauna, passa pelo conhecimento da fauna urbana, que é uma especificidade, passa pelo conhecimento do cultivo, e um cultivo preciso, quer de cultivares antigas e de plantas tradicionais, como plantas novas, trazidas dos campos, do monte, da mata, passa pelo ato de manter este jardim com práticas ancestrais e modernas que estimulem a biodiversidade, a celebração dos ciclos, a renovação da fertilidade, o estacionamento e a infiltração da água. Por tudo isto, é um enorme prazer partilhar convosco este jardim e espero que rapidamente possam vir cá dele e fruir estes espaços.